Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de palestra, de estudo. Hoje nós vamos receber a nossa amiga Patrícia Presgrávido e Físico, instituição filantrópica Seara do Amor. Isso aí, lá de Maricá. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda também à nossa casa. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela acolhida, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito boa noite a você e a todo mundo que está aqui com a gente. Bom, então, nossos amigos estão entrando, Geisa, Mari, Verônica, Fátima, Fabi, Ulisse, Geísa, sejam todos bem-vindos e todos mais que forem entrar para frente. Eu espero que gostem da nossa apresentação de hoje, do nosso estudo. Eu vou fazer a leitura inicial do livro Vinha de Luz e tem 115 livros, Armai-vos. E diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está na carta a Efésios, capítulo 6, versículo 13. Movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder de maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armas de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define posição justa e o esforço próprio que inobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras a seus filhos. Os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Dentro da luta redentora, somente de posse de semelhantes armaduras, pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e aguardando-se e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Muito bom. E vamos aproveitar agora, que estamos todos aqui reunidos através desse canal, da nossa Casa Espírita, para chamar ao nosso lado o nosso Mestre Jesus. Mestre, agradecemos a ti por essa oportunidade de estarmos em conjunto, estudando, refletindo sobre a doutrina, buscando estar ao teu lado, buscando a confraternização nos conhecimentos que adquirimos. que a nossa irmã Patrícia possa estar amparada pela espiritualidade da nossa casa, pela espiritualidade que lhe é útil nesse estudo, os seus mentores que lhe ajudam também a compor os seus pensamentos, aquilo que ela vai nos passar dos seus conhecimentos. nos abençoe a todos, Senhor, pois temos a certeza de que onde estamos reunidos em teu nome, tu também está a nosso meio. Que tenhamos uma noite proveitosa e agradável para todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Patrícia, agora é com você. Vamos lá. Obrigada, Renata. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje refletindo sobre esse tema que é de tanta importância, que é o caminho para nós evoluirmos, que é o autoconhecimento. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o meio mais prático e eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Muito interessante essa pergunta, porque Kardec pediu logo, pediu pedindo, né? O meio mais prático e mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida. Não é nem ao longo de toda a nossa existência, mas nesta vida. e resistirmos às solicitações do mal. E aí o Santo Agostinho responde, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa é a nossa tarefa. Conhecer a nós mesmos para nos melhorarmos nesta vida ainda e procedermos o nosso processo de evolução, a nossa jornada espiritual. E é um desafio conhecer a nós mesmos porque como que nós podemos fazer isso? Essa recomendação é antiga, Sócrates nos trouxe essa recomendação, e nós ainda estamos aprendendo a fazer isso, aprendendo a nos conhecermos. E aí, Santo Agostinho, perdão, Kardec, continua a pergunta, né? Pergunta 919-A, e ele pergunta como que nós podemos fazer isso? Qual é o meio de se conseguir conhecermos a nós mesmos? E Santo Agostinho diz, né? Faça o que eu fazia. Eu interrogava a minha consciência. Santo Agostinho nos dá esse caminho de interrogar a nossa própria consciência. E aí vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona a nossa mente, como é que é essa questão da nossa consciência. Nós temos aí a imagem de um iceberg. E a nossa mente, ela é bem assim mesmo. Não é o que parece à primeira vista. Nós temos consciência de uma pequena parte da nossa mente. Se nós olharmos aí para a imagem total do iceberg, 10% é o que nós conseguimos ver, o que está na superfície, e 90% está submerso. A gente olha, vê aquela partezinha, aquele pedacinho, e acha que está tudo ali. Quando, na verdade, a maior parte está inconsciente. É o inconsciente. De 90% a 95% da nossa mente é inconsciente. E como que a gente faz para conhecer o inconsciente? Porque nós conseguimos interrogar a nossa consciência. Mas a nossa consciência vai nos responder influenciada pelo nosso inconsciente. E nós, na maioria das vezes, não nos damos conta disso, porque é inconsciente. E ainda tem um outro dado importante para a gente observar. O processamento do nosso consciente, aproximadamente, da nossa mente consciente, é de aproximadamente 50 bytes por segundo. Enquanto o processamento do nosso inconsciente é aproximadamente 200 mil vezes maior. A velocidade das informações de tudo o que acontece no nosso inconsciente é 200 mil vezes maior do que o que a gente está processando na nossa mente consciente. Olha como é desafiador dar conta do que está lá no nosso consciente. E o nosso inconsciente, o tempo inteiro, nos bombardeia de informações, de sugestões. E nós não nos damos conta se não aprendemos a olhar para isso. Jung, que é um teórico famoso da psicologia, ele diz que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar a isso de destino. Nós vamos, vendo as coisas acontecendo na nossa vida, e muitos ciclos se repetirem, muitas situações se repetirem. Mas, meu Deus, eu estou passando por isso de novo. Outra vez, eu achei que eu já tinha aprendido essa lição, essa história está se repetindo na minha vida. Mais uma vez, eu estou vendo isso acontecer. Por quê? porque, na verdade, o que faz tudo acontecer na nossa vida são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a maneira como nós agimos. Ou nós ainda estamos culpando os outros pelos resultados da nossa vida. Ah, isso acontece comigo porque meu marido é isso, meu marido assado, meu marido frito. mas eu sou impaciente porque o meu filho, porque a minha filha não me deixa, me tira do meu centro e aí eu não consigo manter a paciência. Mas eu sou assim porque o meu patrão, porque a minha patroa, porque os meus funcionários, e a gente está sempre delegando ao outro a responsabilidade sobre o que acontece na nossa vida. E aí, a gente não pode fazer nada, né? Se eu delego para o outro, se eu entrego para o outro, o controle remoto da minha vida, se eu digo que o outro que é o culpado, que é o responsável por tudo que está acontecendo comigo, ah, o que eu faço? Sento e espero o outro fazer alguma coisa, né? Que eu digo assim, ah, isso eu gostei que você tenha feito. Não é por aí. Esse não é o caminho. Tudo que nos acontece é resultado das nossas escolhas, inclusive das permissões que nós damos ao outro para fazer isso ou aquilo conosco. O outro só faz conosco aquilo que a gente permite. Então, tudo, absolutamente tudo é resultado das nossas escolhas. Tem lá aqueles, aquelas situações que são a menor parte. Por exemplo, um acidente em que você foi absolutamente, não foi responsável absolutamente nada, não foi resultado de uma escolha sua, né? A escolha sua é passar por aquele lugar, mas enfim, né? Estamos sujeitos a essas coisas. Mas a menor parte das situações que acontecem na vida é fruto do que não está ao nosso alcance resolver. A maior parte é resultado das nossas escolhas. E aí, essas escolhas, elas estão influenciadas por essa carga de informações que está no nosso inconsciente. Esse é o desafio da nossa reforma íntima, o maior desafio. E tornando o nosso inconsciente consciente. O que acontece? Desde que nós nascemos, na verdade, desde antes, desde muito antes de nós nascermos, nós já temos toda uma carga de conhecimentos. E nessa vida, desde o útero, nós estamos recebendo também influências, informações dos nossos pais, de quem está ali acompanhando a nossa gestação. E aí, a gente nasce e continua o processo de aprendizado. Tudo isso que a gente, todas essas nossas experiências, toda essa carga de informações, vai ficando armazenada, a maior parte dela, no nosso inconsciente. E aí, tem uma estrutura que faz parte de nós, chamada crença, que é muito responsável por tudo aquilo que nos acontece. As crenças, a gente diz que as crenças são profecias autorealizadas. Vou dar um exemplo de crença. Ah, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo com a minha filha mais velha. Ela estava tentando aprender a andar de patins e dizia, ah, mas isso é muito difícil, isso é muito difícil, isso é muito difícil. E eu falei, filha, não é difícil. Se a gente parar para olhar ali no YouTube, a gente vai ver um montão de gente andando de patins com muita habilidade. Não existe fácil e difícil. Existe treinado e não treinado. Se você continuar insistindo, se você continuar treinando, você vai conseguir. E aí, passou, ela continuou lá nos processos, aprendeu a andar de patins. E um belo dia, ela me chega da escola me contando uma história. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje? Deu uma confusão na hora da prova de história. Isso foi em 2019. E aí, a professora dela veio me contar também, Patrícia, você hoje me salvou. Eu falei, eu te salvei? Sim. Estava lá a prova de história e as crianças começaram a dizer, essa prova está muito difícil. Por que está muito difícil? Está muito difícil, está muito difícil. E aí, a Júlia virou e falou assim, gente, olha só, eu pelo menos falo por mim. Eu estudei pouco. Eu tinha que ter estudado mais para essa prova. E aí, não existe esse negócio de fácil e difícil. Existe treinado e não treinado. Nós é que não estudamos direito. E aí, então, a professora falou, acabou a confusão ali, foi todo mundo, a professora ainda falou, eu acho que realmente eles não tinham estudado muito não, porque ninguém contrariou, ninguém reclamou. então, eu acho que eles realmente não tinham estudado muito. E é um posicionamento diferente diante de um desafio da vida. Então, foi uma crença que eu nem imaginava que aquilo tinha ficado tão forte para ela, mas foi uma crença que eu tive a oportunidade de ajudá-la a instalar lá no próprio sistema, no próprio inconsciente. E é assim que funciona. e nós mães, pais, os cuidadores, nós somos os instaladores principais das crenças aí nas nossas crianças, nos nossos jovens, e aí por isso é tão importante prestarmos muita atenção nisso. E aí, então, isso vai ficando lá. Então, toda vez que ela estiver diante de um desafio, ela vai trazer essa informação. Opa! Ao invés de ela dizer é difícil, ela vai dizer preciso treinar mais isso. E assim é com tudo na nossa vida. Nós vamos criando mecanismos de defesa para sobrevivermos no mundo. E esses mecanismos de defesa que respondem por muitos dos nossos comportamentos, como nós agimos e como nós reagimos ao mundo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu já aprendi isso sobre a minha personalidade. Então, eu precisei fazer um processo para aceitar que eu sou humana, que eu erro, que está tudo bem errar, mas eu precisei por uma série de questões da minha infância, precisei procurar fazer tudo certinho. Eu entendi, na verdade. Eu entendi uma resposta do mundo dessa maneira. Eu preciso fazer tudo certinho para ser aceita, para me adequar, para ficar bem nesse mundo. E aí, eu tinha um nível de autoexigência elevadíssimo. De autoexigência e de exigência do outro. Eu queria que todo mundo fosse perfeito. O lado bom disso é que eu sempre estive preocupada em colaborar pela melhoria do mundo. Isso é legal, isso é bom de ser perfeccionista. mas se cobrar demais e cobrar demais dos outros não é legal. Então, muitas vezes, eu pesei a mão ao julgar o comportamento de uma pessoa, ao exigir um retorno de uma pessoa e muitas vezes errei a mão na cobrança sobre mim mesma. Hoje, eu entendo isso. Então, quando esse juiz interno vem falando muito alto, eu converso com ele. eu converso, peraí, calma, precisa mesmo ser assim? Só tem essa forma? Porque o perfeccionista, ele acha que a forma dele de fazer as coisas é a melhor do mundo, não existe outro melhor e para aceitar que existem outras possibilidades é um aprendizado. Então, hoje, eu olho para as situações e falo, só existe mesmo a sua maneira, Patrícia, de fazer isso? Ou existem outras formas também e vamos chegar ao mesmo resultado ou resultado similar? Então, olhar para dentro, entender esse mecanismo de defesa que eu construí foi muito importante para mim. E eu pergunto agora a vocês, tem aí alguma coisa que você hoje já consiga detectar? Algum mecanismo de defesa que você já consegue perceber que você construiu e que isso é útil em alguns momentos, mas em outros momentos você pode abrir mão desse comportamento, desse mecanismo de defesa. Quantas vezes esses mecanismos de defesa que nós criamos, volto a falar, são para a nossa autoproteção, mas quantas vezes eles nos prejudicam porque muitas vezes eles não são necessários, como eu disse, em determinados contextos não precisa mais. então por isso é tão importante, tão importante a gente se conhecer, entender como a gente funciona, entender que mecanismos são esses para que ao invés de chamar de destino aconteceu porque por alguma força exterior a mim, eu posso entender que foi o resultado de uma escolha e está tudo bem, eu escolhi o melhor que eu podia, eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha naquele momento, mas a partir desta tomada de consciência, como que eu posso fazer daqui para frente? O que que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso melhorar isso para mim e para os outros? Nós temos hoje algumas ferramentas modernas que nos auxiliam no processo de autoconhecimento, que nos ajudam a fazer essa interrogação à nossa própria consciência porque nós temos grande parte lá guardadinha no nosso inconsciente e porque Santo Agostinho até fala e a gente vai falar mais disso aqui também, muitas vezes nós somos muito complacentes conosco mesmos e nós estamos na terra juntos porque nós precisamos uns dos outros inclusive podemos nos ajudar devemos nos ajudar nesse processo de autoconhecimento então nós temos algumas ferramentas modernas a psicologia por exemplo que é uma grande ferramenta científica que nos ajuda a olhar para dentro gente muitas vezes fazer esse processo de autoconhecimento sozinho é bem desafiador fazer esse exame de consciência sozinho dá um trabalhão porque nós muitas vezes como eu disse somos complacentes conosco mesmo nós não conseguimos enxergar quantas vezes a minha psicóloga pergunta assim para mim então esse comportamento que você está fazendo ele é você está se defendendo dessa determinada situação aí eu falo é isso aí eu pergunto é isso quantas vezes e aí ela você tem que me dizer fez sentido faz sentido para você e aí eu vou entendendo as fichas vão caindo as coisas vão fazendo sentido então ela me ajuda a olhar para mim porque ela é uma profissional que estudou para isso que se preparou que tem conhecimento para me ajudar a fazer esse mergulho para dentro para me ajudar a perceber o que em mim eu posso mereço devo transformar para ter uma vida mais leve mais feliz uma outra ferramenta moderna que também nos ajuda não sei se vocês já ouviram falar se alguém aqui já ouviu falar fala aqui para a gente no chat por favor se alguém já ouviu falar no Enneagrama o Enneagrama é uma ferramenta que existe há muito 4.500 anos antes de Cristo ela foi descoberta recentemente trazida aí para o nosso estudo mais recentemente e é um estudo das personalidades exatamente desses mecanismos de defesa que eu estou falando que eu tenho falado tanto aqui ela nos ajuda a entender que personalidade nós escolhemos para estarmos no mundo protegendo a nossa essência e aí tem lá o perfeccionista eu sou o doador que é o tipo 2 o desempenhador que é o tipo 3 o romântico que é o tipo 4 o observador que é o tipo 5 o questionador que é o tipo 6 o 6 ele é é é o precavido aquela pessoa que toma muito cuidado planeja, planeja, planeja planeja, planeja sabe tudo que vai dar errado o tipo 6 ele consegue fazer essa previsão o 7 é o entusiasta são aquelas pessoas que são muito animadas os festeiros sabe aquele pessoal que está sempre vivendo numa festa fazendo festas é o tipo 7 o 8 que é o desafiador são aquelas pessoas muito fortes você sempre vê sabe são leões são verdadeiros leões o 9 que são os pacificadores aquela pessoa que não entra numa briga por nada ele prefere não falar não emitir a própria opinião ele sabe está tudo bem ele não 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 briga então o Enneagrama como que ele nos ajuda ele nos ajuda primeiro a identificar quais são os nossos mecanismos né quais são as nossas as nossas virtudes quais são aquelas coisas que a gente guarda e que a gente o que que está por trás dos nossos comportamentos porque que a gente age da maneira como age e ajuda a gente a entender o outro porque na medida em que a gente conhece todo todos esses nove tipos de personalidade a gente vai olhar para o outro de uma maneira mais carregada de compaixão que a gente vai entender da mesma maneira que a gente entende porque que a gente funciona de uma determinada forma a gente vai entender o que que está por trás porque que o outro age como ele age e aí vem o caminho da transformação porque só ganhar um rótulo não serve né ah eu sou perfeccionista eu sou o ajudador eu sou não serve o que serve eu entender como eu funciono e como que eu posso transformar o meu comportamento para eu ser volta a falar mais leve e mais feliz nós estamos na condição humana nós somos humanos nós vamos ser anjos vamos ser espíritos puros esse é o único essa é a única fatalidade da vida que todos nós vamos ser felizes vamos ser espíritos puros esse é o caminho o destino de todos nós quanto tempo nós vamos levar para chegar lá aí depende de cada um de nós mas vamos chegar mas não adianta não dá para a gente querer ser anjo quem manda etapa pulando a escada é subida degrau a degrau então primeiro nós precisamos entender e aceitar a nossa condição humana o que é ser humano de verdade é muito importante nós fazermos isso isso faz parte do processo de autoconhecimento porque nós estamos muito olhando para o anjo é lá que eu quero chegar mas como é que eu chego até lá tem um caminho para ser percorrido e é esse caminho de transformação então o Enneagrama é essa outra é mais uma ferramenta poderosa que nós temos aí onde que eu encontro sobre isso Patrícia tem um monte de site um monte de escola de desenvolvimento pessoal que tem curso de Enneagrama e hoje a gente tem essa novidade né gente que são as escolas de desenvolvimento pessoal os cursos de desenvolvimento pessoal que nos ajudam tanto isso é bem recente a humanidade não tinha isso há 50 anos atrás muito menos com a força que tem hoje o próprio estudo do funcionamento da mente humana é muito recente então isso é um privilégio nosso termos todo esse conhecimento e colocarmos esse conhecimento a serviço da nossa evolução da nossa melhoria então o Enneagrama está aí também tem um monte de vídeo no YouTube um monte um monte um monte um monte canais aí nas redes sociais que a gente pode estar aprendendo e buscando esse conhecimento essa ferramenta outra ferramenta que eu gosto muito que eu estudo muito é a programação neurolinguística a programação neurolinguística é um estudo que vem da década que nasceu na década de 70 nos Estados Unidos que estuda o funcionamento da mente humana entende que a nossa nós criamos programações mentais as crenças fazem parte da nossa programação mental inclusive desde desde sempre desde antes da gente encarnar a gente já vem com os nossos conhecimentos com as nossas histórias então a nossa mente está programada como um software de computador para rodar sempre naquele programinha toda vez que eu ouço A eu respondo B é bem assim que funciona mesmo nós temos lá um mecanismo de funcionamento aí quando eu tomo consciência de que eu funciono de uma determinada forma mas que esse funcionamento não me leva ao resultado que eu quero eu posso reprogramar a minha mente para ter outros resultados é uma ferramenta também muito poderosa que nos ajuda muito nesse processo de olhar para dentro também está aí disponível nas escolas de desenvolvimento pessoal tem muito vídeo na internet sobre programação neurolinguística e a gente tem acesso a muitas informações gratuitas de todos esses conteúdos hoje nós temos a internet está aí para isso constelações familiares também que ferramenta linda de autoconhecimento que nos ajuda a pensar sobre o nosso lugar no sistema familiar como que nós estamos contribuindo para esse sistema na nossa família de origem na nossa família construída se nós estamos no nosso lugar se nós estamos fora do nosso lugar e curando os processos aí familiares quantas vezes a gente vê as famílias repetindo padrões né a avó teve uma história aí a filha repete a neta repete aquela história quantas vezes a gente já viu isso acontecer e aí a constelação familiar nos ajuda a olhar para isso a desfazer essas repetições aí de padrão para libertar porque não tem por que a gente ficar sofrendo né a dor ela é inevitável de vez em quando ela nos visita agora sofrer é uma escolha a gente não precisa ficar sofrendo a gente pode cuidar da dor cuidar da ferida e se libertar dela então as constelações familiares são uma ferramenta muito poderosa também que nos ajuda a olhar aí para esse sistema familiar e cuidar dele e transformá-lo e aí a gente e é também sempre um processo de autoconhecimento como eu participo disso como eu cuido do meu lugar na minha família como que eu posso mudar aí a história a minha história melhorar transformar evoluir outra ferramenta poderosa que toda vez que eu leio a resposta de Santo Agostinho eu penso muito na meditação né é um esse exame de consciência ele pode muito ser feito através da meditação quantas pessoas têm dado aí relatos de que através da meditação elas conseguiram muitas respostas para si mesmos para as questões que elas estão buscando e a meditação nos ajuda a nos centrarmos nós estamos vivendo um momento de muita velocidade 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 de informação velocidade de ação a pandemia até fez a gente estar uma paradinha né nessa aceleração toda mas a maioria de nós vive num excesso de de atividades nós estamos mergulhados num excesso de estímulos isso o tempo todo nós continuamos mesmo na pandemia nós saímos dos estímulos que nós tínhamos na rua e viemos para os estímulos das telas né estamos aí o tempo todo nas redes sociais porque passou a ser o nosso contato com o mundo lá fora passou a ser o nosso contato com quem não é quem não mora dentro da nossa casa então esse bombardeio de informação esse bombardeio de estímulo faz com que a nossa mente esteja sempre fora do lugar repara como na maioria das vezes a nossa mente ou está ruminando o passado fica remoendo remoendo aquilo que aconteceu mas eu podia ter falado aquela discussão eu podia ter falado isso eu podia ter feito aquilo e fica remoendo o passado mas fulano não podia ter falado assim não podia ter falado isso ter falado aquilo ter feito isso comigo mas por que que aconteceu e aí a gente fica remoendo remoendo ou a nossa mente está lá na frente imaginando o que vai acontecer e criando uma historinha vocês já pararam para observar que historinhas você conta para si mesmo porque nós contamos um monte de historinha para nós o tempo todo tudo que a gente ouve remete a gente vai e conta uma historinha porque o outro está falando assim está pensando assim nós estamos condicionados a julgar os outros é um condicionamento do nosso comportamento estamos aí buscando vencer esse comportamento mas de maneira geral é um condicionamento muito forte na nossa sociedade julgar o outro e aí em cima do nosso julgamento nós contamos histórias muitas histórias para nós mesmos então muita se nós não cuidarmos disso a nossa mente está sempre no futuro ou no passado e aí enquanto a gente está lá no futuro e lá no passado está acontecendo o que na nossa vida o presente que é um presente e que é o único lugar onde se pode fazer alguma coisa porque o passado já passou o futuro não aconteceu ainda então eu não posso fazer nada a respeito eu só posso fazer alguma coisa hoje na verdade agora então é muito importante que nós aprendamos a estar no presente a manter o nosso estado de presença e sabe o que mais nos ajuda a estar no presente o nosso corpo nós passamos a nossa sociedade passou por um processo de dividir o corpo da mente e aí parece que são duas coisas separadas distintas e não são corpo e mente são um só sistema nós estamos encarnados e o corpo faz parte do que nós somos hoje e olha o nosso corpo ele é o nosso melhor amigo se a gente está com raiva ele adoece se a gente está triste ele adoece tudo para mostrar para a gente olha tem algum problema se a gente está pensando demais dá uma dor de cabeça o nosso corpo sempre mostra que tem alguma coisa que precisa ser olhada que precisa ser cuidado então é muito importante nós aprendermos a manter a nossa mente no presente e aí a meditação perdemos o presente que é essa joia maravilhosa que nós ganhamos nós perdemos não é Fátima então isso que é tão importante nós estarmos no aqui e agora e a meditação ela nos ajuda a aprender isso mindfulness né que é estado de atenção atenção plena conseguirmos manter a nossa atenção no que nós estamos fazendo aqui não adianta eu estar se eu estiver aqui fazendo a palestra preocupada com a janta com um trabalho que eu tenho que desenvolver amanhã eu não consigo nem viver esse momento tão especial tão maravilhoso essa oportunidade tão incrível de estar aqui e também não consigo viver o que vai acontecer só amanhã porque não está aqui não posso viver é amanhã o trabalho o que eu tenho que resolver depois é depois não é agora né então tá aí outra ferramenta poderosa maravilhosa que nos ajuda é muito importante nós irmos buscando essas soluções esses caminhos porque são facilitadores estão aí no mundo pra nos ajudar e eu confesso a vocês que eu entendi muitas coisas da doutrina espírita muitas coisas da doutrina espírita depois que eu busquei essas essas ferramentas entender essas ferramentas a luz da doutrina espírita amplia o nosso olhar das próprias ferramentas entender por exemplo a psicologia né quando eu tô lá nos meus processos terapêuticos e aí chega chega uma situação em que eu fico pensando mas isso é uma coisa que eu não consigo lembrar de nada nessa encarnação que explique isso mas eu sei que eu não tenho só essa encarnação como história eu sei que eu sou um espírito que já teve muitas e muitas outras experiências na matéria e aí já vivi muitas outras coisas então se não tem explicação agora se eu não entendo isso agora tem lá em outras em outras vidas né então poder olhar pra todas essas ferramentas a luz da doutrina espírita na meditação quando a gente se conecta com a gente mesmo a gente abre expande a nossa percepção da nossa própria espiritualidade né da espiritualidade que nos cerca porque quando a gente desacelera a mente a gente percebe melhor a nossa intuição fica mais aguçada fica mais receptiva né então entender todas essas ferramentas à luz da doutrina espírita é muito maravilhoso e entender a doutrina espírita através dessas ferramentas também amplia muito os nossos horizontes nos ajuda a a a caminhar a fazer a tão necessária reforma íntima né que é o que faz a gente sair do lugar a gente tá aqui nesse planeta nessa encarnação pra isso pra se transformar pra melhorar pra evoluir né e o ponto de partida somos nós e aliás é a única coisa que a gente pode fazer pra ajudar esse mundo a evoluir gente é melhorar a nós mesmos essa é a parte que nos cabe a parte da criação que nos cabe somos nós nós as mudanças que nós fizermos em nós as melhorias que nós fizermos em nós elas vão naturalmente transbordar e atingir os outros né o outro que mora na minha casa o outro com quem eu trabalho o outro com quem eu vou encontrar e dar um bom dia diferente dar um bom dia que vai animá-lo mas é de dentro pra fora que a vida funciona não adianta eu querer melhorar um milhão de coisas fora de mim eu achar que eu vou mudar o outro isso também vamos desapegar desta ideia de que nós podemos mudar o outro ninguém muda ninguém não muda mesmo cada um de nós que muda a si mesmo nós mudamos a nossa maneira de nos relacionarmos com o outro a medida em que nós mudamos os nossos comportamentos mudamos a nossa relação com os outros e aí o outro vai mudar com a gente mas porque nós mudamos com ele né é uma consequência então essa é a nossa tarefa essa é a parte que nos cabe nesse universo todinho mudar a nós mesmos e sempre através do autoconhecimento através desse olhar pra dentro Santo Agostinho nos fala o conhecimento de si mesmo portanto é a chave do progresso individual e não é a partir do progresso individual dos progressos individuais que o progresso do mundo vai acontecer que o progresso do planeta Terra vai acontecer a gente fica imaginando assim ah vem aí o mundo de regeneração e aí parece que vai acontecer alguma coisa do lado de fora né não sei uma catástrofe né a gente fica imaginando que vai acontecer alguma coisa e aí de repente o planeta dorme mundo de provas e expiações e num dia de repente assim ele vai ser o planeta de mundo de regeneração não é assim é um processo a gente já sabe que é um processo mas a gente fica sempre esperando que vai acontecer alguma coisa lá fora que diga pra gente se pronto a partir de hoje é mundo de regeneração e o mundo de regeneração ele vai sendo construído por cada um de nós a partir do nosso progresso individual quando nós quando cada um de nós melhorar a si mesmo mudar a si mesmo transformar a si mesmo progredir a si mesmo pronto o mundo todo vai ter progredido o mundo terá evoluído né então nós devemos procurar evoluir transformar a nós mesmos e através do autoconhecimento e gente olha é um mergulho maravilhoso dói em alguns momentos dói eu digo que é maravilhoso porque é muito libertador nós como eu disse nós não precisamos ficar sofrendo e muitas coisas nós ficamos apegados muitas vezes a comportamentos que nós não precisamos mais muitas vezes eram mecanismos de defesa da nossa infância que a gente precisou quando era criança mas a gente é adulto das coisas da infância mas muitas vezes coisas da vida adulta eu precisei num determinado momento da minha vida mas hoje eu não preciso mais então nós vamos tomando consciência dos nossos processos internos dos nossos mecanismos de defesa do porquê que a gente age como age e aí transformando não quero mais usar esse caminho não quero mais usar esse comportamento e posso usar um caminho mais saudável mais leve pra mim que vai me trazer resultados mais positivos que vai me ajudar a ser feliz que vai me ajudar a transbordar essa felicidade pra quem tá pertinho de mim e Santo Agostinho deu quatro perguntinhas pra nós fazermos pra nossa consciência sobre os nossos comportamentos perguntar o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância o convite de Santo Agostinho é pra fazermos isso diariamente o final de cada dia pararmos pra analisar como foi o meu dia hoje o que eu fiz quais foram as situações que aconteceram e aí nós paramos e nos perguntamos com que objetivo que eu fiz o que eu fiz qual foi o objetivo e eu consegui alcançar o resultado que eu queria existe uma outra maneira de eu atingir o mesmo objetivo se eu nesse meu objetivo querendo alcançar esse meu objetivo eu feri alguém ou eu feri algum valor meu algum princípio meu mesmo porque às vezes a gente faz isso às vezes nós temos atitudes que ferem os nossos próprios valores os nossos próprios os nossos próprios princípios existe uma outra maneira de eu alcançar o mesmo objetivo sem ferir aos outros e sem ferir a mim mesmo uma outra pergunta que a gente faz que a gente né que Santo Agostinho nos sugere se fizeste alguma coisa que censurais em outrem se eu visse alguma outra pessoa fazendo isso que eu fiz hoje falando isso que eu falei eu censuraria o outro é um espelho muito importante para as nossas atitudes né então se eu visse alguém fazendo isso falando isso como que eu julgaria eu censuraria se fizesse alguma coisa que não usaria confessar isso que eu fiz eu assumo eu tenho coragem de dizer para o mundo que eu fiz se aprovesse a Deus me chamar neste momento em que eu estou lendo esta página né em que eu estou fazendo essa conversa essa palestra essa troca aqui com vocês hoje reentrando no mundo dos espíritos onde nada é oculto eu teria o que temer diante de alguém então ele Santo Agostinho nos sugere essas quatro perguntinhas aí nesse processo de investigação da própria consciência ao final do dia e olha que interessante outra sugestão que ele nos dá quando estiver desindeciso sobre o valor de uma de vossas ações inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa uma das coisas que eu aprendi logo quando eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha lá 15 anos na mocidade lá no Santo Espírita Trabalhadores de Jesus em Cabo Frio foi aquela história do dedinho né que a gente tem sempre um dedinho apontado para o outro e quatro três apontado para a gente mas nós podemos usar essa nossa enorme capacidade de avaliação e julgamento do outro para julgar para olhar para dentro não para julgar porque o julgamento ele vem com aquela com a condenação junto e aí não é legal né o que é legal é autoavaliação é auto percepção autoanálise julgamento não mas se nós usarmos essa nossa habilidade para avaliar para verificar o que o outro está fazendo para olhar para a gente se o outro estivesse fazendo como que eu ia qualificar essa ação procurar também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos tão bom tão valioso quando a gente consegue fazer essa troca com quem está pertinho da gente né quando a gente tem alguém que a gente confia e que a gente pergunta o que você acha disso que eu fiz e essa pessoa tem coragem de falar de verdade o que ela pensa né o que ela acha os nossos inimigos esses não tem preocupação em nos magurar em nos esconder em florear a situação e eles falam sem anestesia sem floreio então por isso que é importante olhar né muitas vezes os nossos inimigos estão imbuídos da intenção de nos de fazer mal e aí a gente vai avaliar vai passar isso numa peneira mas não desprezemos vamos olhar e passar aí pelos crivos pelo crivo da verdade pelo crivo da utilidade vamos ver se tem alguma coisa de útil o que eles nos trazem né porque como como né Santo Agostinho fala eles não tem interesse em esconder nada de nós não e aí uma outra frase de Jung que eu considero também maravilhosa sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração quem olha para fora sonha quem olha para dentro desperta na medida em que nós olhamos para dentro que nós nos conhecemos que nós entendemos o nosso funcionamento nós vamos ampliando o nosso nível de consciência nós vamos despertando o autoconhecimento nos desperta vai realmente nos tirando dessa desse sono profundo do véu do inconsciente de colocar no outro a responsabilidade sobre o que acontece nas nossas vidas isso não ajuda isso não resolve muito pelo contrário só atrasa a nossa caminhada e aí como eu disse olhar para dentro é maravilhoso muito maravilhoso muito libertador mas tem processos dolorosos porque nós precisamos quando a gente olha para dentro a gente não olha só as coisas boas que a gente tem e olha que nós temos muitas coisas boas mas nós o que nós as coisas boas já estão boas ok a gente não tem muita coisa para fazer com elas a gente pode até melhorar porque se melhorar melhora mas já é bom o que a gente precisa olhar e cuidar de verdade são as nossas sombras são aquelas aquelas nossas tendências ainda ao mal são as nossas suscetibilidades ao mal e aí a primeira coisa a fazer é aceitar esse é o primeiro processo aceitar a nós mesmos do jeitinho que nós somos com a nossa luz e com as nossas sombras aceitar está tudo bem eu sou do jeito que eu sou e está tudo bem mesmo depois a gente precisa acolher cuidar disso de verdade não se julgar é muito importante que a gente não se julgue que a gente identifique eu funciono assim isso não é legal ok vou prestar atenção para fazer diferente das próximas vezes no começo é zona de esforço total mas com o tempo se nós persistirmos com o tempo a gente vai aprendendo a ser diferente vai aprendendo esse novo comportamento melhor mais bondoso mais amoroso auto amor nós Jesus disse que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos se nós não soubermos nos amar nós não vamos saber amar os outros de verdade se eu não cuido bem de mim não vou conseguir cuidar bem do outro então nós precisamos verdadeiramente nos amarmos e aí quando nós conseguimos nos aceitar quando nós conseguimos nos acolher quando nós conseguimos parar de nos julgar nos julgar quando nós conseguimos nos amar nós conseguimos nos transformar é necessário passar por todo esse processo para que a gente dê esses passos de transformação e como eu disse só na medida em que nós conseguirmos nos amarmos que nós vamos conseguir amar o outro nós não conseguimos dar para o outro aquilo que a gente não tem nós damos ao outro que transborda de dentro de nós e é muito muito maravilhoso como a vida funciona de dentro para fora o tempo todo que quando eu me aceito eu consigo aceitar os outros quando eu me acolho eu consigo acolher os outros quando eu não me julgo eu consigo não julgar o outro quando eu me amo eu consigo amar o outro e aí esse pensamento de Santo Agostinho para encerrarmos formular e pôs de voz para convosco questões mais multiplicá-las justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna é na medida em que nós vamos fazendo essas perguntas essa autoanálise esse olhar para dentro essa acolhida de nós mesmos essa transformação que nós vamos alcançar a felicidade eterna e é muito interessante que ele fala a gente gasta tempo para tanta coisa a gente investe tempo em tanta coisa a gente passa quantas horas do dia nós passamos trabalhando e não investir um tempo em nós mesmos não tirar um tempo para cuidar da nossa transformação pessoal do nosso autoconhecimento puxa a vida ele diz ali que vale a pena justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna possível nós merecemos fazer esse processo de conhecimento de autoconhecimento nós somos obras-primas de Deus nenhum de nós se repete nenhuma impressão digital se repete nenhuma íris se repete nós somos seres únicos da criação nós somos obras-primas de Deus e nós merecemos a felicidade e é esse processo de autoconhecimento que enquanto nós fazemos tendemos ao mal tanto para a gente quanto para o outro a gente vai continuar nesse círculo vicioso faz o mal corrige faz o mal espia faz o mal corrige faz o mal espia e isso precisamos desse processo de autoanálise desse processo de investigação da consciência e do inconsciente mergulharmos em nós mesmos para desconstruirmos em nós nos faz sofrer e lembrando sempre que é em nós o outro não tem esse poder sobre nós a menos que nós demos a ele esse poder né então vamos aí trabalhar pelo nosso autoconhecimento pela nossa pela libertar da nossa consciência porque como traz aqui Santo Agostinho nós merecemos conquistar a felicidade obrigada Renata isso aí realmente a gente merece e de fato a gente tem que aprender a usar né Patrícia esses mecanismos que a gente tem à mão programação neurolinguística eu acho muito interessante porque faz a gente evitar comandos que nos jogam para baixo e a gente nem percebe né é verdade nós temos muitos processos autossabotadores muitos 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 processos autossabotadores né e tomando consciência disso é o primeiro caminho para transformar né isso aí gente vale a pena procurar pesquisar o que que é para a gente aprender com esses mecanismos a fazer a nossa reforma íntima e com mais firmeza agradeço a Patrícia pelo estudo foi muito bom Patrícia muito obrigada em nome da SESC agradecemos e avisar quero avisar a quem está aqui presente a quem vai assistir depois que os nossos recadinhos que ficam passando aqui o que vocês precisarem em questão de atendimento fraterno de cuidados tratamento espiritual liga entre em contato com a casa pelos telefones que tem nas redes sociais para poder agendar o atendimento para conversar também lembrar e ressaltar o o cursinho de iniciação ao espiritismo que é uma turma aberta que a qualquer época a gente está aceitando quem esteja interessado em conhecer mais um pouco mais do espiritismo e é uma porta que ensina muito né é um é um curso que ensina bastante a quem não conhece ainda nada do espiritismo mas tem vontade de conhecer está passando por problemas que talvez o espiritismo possa né ajudar a resolver e lembrar o pessoal que as terças e quintas de quatro às seis a gente tem o plantão lá na Sesc para receber doações de alimentos para a cesta básica não estamos mais recebendo doações de roupas e sapatos enfim essas doações a gente pede que seja encaminhado para a fundação Joana de Angelis nas nossas redes sociais também tem os bannerzinhos com os horários de dias que eles estão lá recebendo tá e aí como é de praxe às vezes eu esqueço a gente tem hoje um livro para indicar eu peraí tragédia de Santa Maria gente eu tô acabando de ler esse livro da Ivone Pereira numa turma de estudo que a gente tem lá na Sesc e eu vou dizer é um livro maravilhoso com muito ensinamento sobre a doutrina sobre reencarnação sobre o espiritismo e vale a pena é um romance que vale muito a pena ler porque tem muita experiência que a gente pode aprender e agora eu peço a nossa amiga Patrícia para fazer a nossa oração de encerramento obrigada Jesus sobre a doutrina espírita e buscando o caminho da nossa evolução buscando trilhar Jesus o caminho que o Senhor nos deixou obrigada muito obrigada por essa doutrina que tanto que tanto para fazer esse exame de consciência que nos propõe Santo Agostinho que tenhamos coragem para promover a nossa mudança a nossa transformação que tenhamos coragem de olhar para nós com todos os nossos pedacinhos e aceitar a nós mesmos e transformar-nos Senhor que o seu amor envolva todo o nosso planeta Terra levando esperança bom ânimo alegria a todos os lares a todos os corações que todo leito de hospital seja nesse momento visitado pelas boas energias pelas nossas vibrações de amor que o mundo possa vibrar cada vez mais no amor e na cura Jesus que nós estejamos sempre atentos a nossa contribuição para isso que nós tenhamos uma noite tranquila de paz uma noite feliz fica conosco Jesus querido hoje agora e sempre que a santa seja graças a Deus graças a Deus e boa noite a todos na quinta-feira temos evangelho e terapia gente quatro horas da tarde e até lá tchau e a e e a e a e a Obrigado.